Leva-me ao céu Tu sabes que eu te quero assim tanto Tu para mim és o meu encanto És o meu desejo, o meu querer Sem ti já não sei viver Tenho guardado no meu passado As palavras ditas por ti Tenho na mente, mas nunca ausente Mas nunca, nunca te esqueci Leva-me ao céu Leva-me ao céu Leva-me ao céu, meu bombom Leva-me ao céu Leva-me ao céu Ficar contigo é tão bom Tu embriagas a minha vida Quando não estás fico perdida Sem ti não há sol, não há luar Nem me consigo encontrar Dentro do peito Já não tem mais jeito Se não estás mais junto a mim Fico tão tonta Fico tão tonta E sem dar conta Enlouqueço se não estás Leva-me ao céu Leva-me ao céu Leva-me ao céu, meu bombom Leva-me ao céu Leva-me ao céu Ficar contigo é tão bom Leva-me ao céu Obrigado.